Saica, there's no way out É o piseiro mais gostoso do Brasil Pra cantar isso comigo Para Diego Pisadinha de luxo Vem Marquinhos Lima, vem! Não adianta bloquear na rede social Se quando vai dormir pensa na gente e tal Eu tirando tua roupa e tô ficando louca Não adianta falar pras amigas que não querem Porque quando me vê, esfria da cabeça ao pé Pois tu sabe que nasceu pra ser minha mulher Vem! Me bloqueou no WhatsApp, mas na mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, eu tô de um copo de cerveja Me bloqueou no WhatsApp, mas na mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, vem! Me bloqueou no WhatsApp, mas na mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, eu tô de um copo de cerveja Me bloqueou no WhatsApp, mas na mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, vem É o ML e tem zague de luxo Pesadinha de luxo e o ML estou Assim ó Não adianta bloquear na rede social Se quando vai dormir pensa na gente e tal Retirando tua roupa e tu ficando louca Não adianta falar pras amigas que não querem Porque quando me vê esfria da cabeça ao pé Pois tu sabe que nasceu pra ser minha mulher Me bloqueou no WhatsApp, mas a mente não bloqueia Tu sempre vem atrás depois de um copo de cerveja Me bloqueou no WhatsApp, mas a mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, vem Me bloqueou no WhatsApp, mas a mente não bloqueia Tu sempre vem atrás depois de um copo de cerveja Me bloqueou no WhatsApp, mas a mente não bloqueia Tu sempre vem atrás, vem Chama no piso de fé Eu disse que explodiu, disse não Explodiu, meu Deus Valeu, Diego Valeu, pisadinho de luxo Eu ouvi, Brasil Pisadinho de luxo, Ariel e Marcos Lima Estourou, papai Vem